Olá internauta das redes sociais da Dalton TV, estamos ao vivo no 62º Batalhão da Polícia Militar de Caratinga onde traremos mais informações sobre a inauguração de um projeto que chama Guardião de Piedade de Caratinga o projeto Guardião de Piedade de Caratinga que conta com total atividade da Polícia Militar de Piedade de Caratinga e também que tem o apoio aqui hoje presente do deputado federal Patruza Ananias através do seu chefe de gabinete vamos conhecer um pouco mais sobre esse projeto, o lançamento desta atividade que já acontece aqui em Caratinga também e que vem trazendo ótimos resultados para a população. Vamos agora então acompanhar a coletiva Para funcionar o projeto Guardião de Piedade de Caratinga, o que significa para a comunidade também essa implantação? Boa tarde ouvintes, essa ampliação do projeto que nós estamos desenvolvendo agora, entregando para a comunidade de Piedade ela faz parte de um projeto estruturado para todo o 62º Batalhão, nós somos 24 municípios e nessa primeira fase nós fizemos a central em Caratinga e estamos interligando essas cidades a nossa central de operações aqui em Caratinga, então Piedade de Caratinga é um eixo importante da nossa unidade tem a BR-474 que passa a torpedade, que faz essa, interliga esse polo Caratinga com o Ipanema e essa implantação e entrega que nós estamos fazendo hoje faz parte de uma das nossas estratégias de inteligência de segurança pública voltadas para o atendimento às comunidades que nós atendemos Vale destacar que são câmeras de alta definição, uma tecnologia de ponta que está sendo empenhada nesse projeto, não é isso? Exatamente, a nossa central e as câmeras que estão instaladas são de inteligência artificial aplicada e com essas informações a gente consegue ter acesso a vários bancos de dados e cruzar essas informações de forma a chegar uma informação útil para o policial na hora de executar o serviço de policiamento nas cidades que nós prestamos segurança Mas todo o funcionamento ele chega aqui para a central, aqui no 60º Batalhão e daqui que vocês fazem os trabalhos, é isso? O nosso servidor está instalado aqui em Caratinga e esse servidor ele é interligado ao sistema do estado que é o Digiforte, que é um sistema que está em âmbito estadual As cidades do entorno estão conectadas com Caratinga Mas a gente tem mais outras centrais de operação instaladas no Batalhão A gente tem uma central em Rauçoais e uma central em Ipanema e brevemente nós instalaremos uma central em Iapim Então essas centrais que fazem essa conexão com o servidor que tem a ferramenta que tem essa tecnologia aplicada para nos trazer essas informações em tempo real de forma a orientar nossas patrulhas, de forma a orientar o policiamento para esses eventos que são notificados através dessas imagens João Flávio, a gente está tendo a grata satisfação de acompanhar aqui o lançamento em Piedade Caratinga mas a expectativa do Batalhão inaugurar também em outras cidades? Fala para a gente um pouco mais da ampliação do projeto O projeto já tem recurso em torno de 1 milhão e 700 mil reais investidos A gente já está com 4 cidades instaladas Ipanema, Rauçoais, Caratinga e Piedade Caratinga Nós temos mais 10 cidades para serem instaladas nas próximas etapas A gente vai ampliar isso de forma a atender toda a nossa área rodoviária que corta o Batalhão Então as rodovias federais e estaduais todas estarão monitoradas e com isso a gente pretende trazer mais segurança para a população Nós estamos aí com 10 anos de redução criminal e a gente não tem aumentado o nosso efetivo E para continuar apresentando essas reduções ao longo do tempo a gente tem que trazer ferramentas e inovações tecnológicas para auxiliar no nosso serviço Então o aumento de efetivo não é possível em razão das condições do Estado, em razão da nossa lei de efetivo E com isso a gente tem que inovar a cada dia de modo a prestar uma segurança de melhor qualidade para a população E a gente faz isso usando tecnologia Então a gente está aportando esses investimentos com esses equipamentos entregues E nós temos aí recursos de emenda parlamentar O chefe de gabinete vai falar agora sobre a destinação desses recursos A gente tem recursos de várias execuções criminal Então é um conjunto de esforços no sentido de fazer essa entrega para a população E o objetivo é melhorar a qualidade de vida Entregar à população um produto final, um resultado final satisfatório Minimizar os indicadores de criminalidade violenta especialmente E trazer mais tranquilidade para as pessoas Vamos conversar então agora com o chefe de gabinete O deputado Patrúzio Ananias, o Eugênio Pasqualini Eugênio, fala para a gente sobre esses recursos E essa preocupação do deputado federal em proporcionar esse amparo Essa ajuda financeira nesse projeto É importante destacar que é uma parceria entre vários setores De governo, PM, Câmara Municipal, Governo Municipal E também recursos de emenda parlamentar federal Muitas vezes as pessoas criticam, dizemos as emendas parlamentares Mas se bem usadas pode dar retorno Aqui no caso é para a segurança E gostaria também de destacar que é uma segurança voltada com respeito ao cidadão E usando a inteligência artificial que tanto assusta a população Para o bem, para o bem comum, para o bem de todos Então a nossa parceria é uma parcela dos recursos Para viabilizar a melhoria de condições de vida da população da região A expectativa do deputado é continuar enviando emendas para Caratinga Para ajudar em outros setores, outras cidades aqui na região Explica para a gente um pouco mais Esse é o sentido da emenda parlamentar E do trabalho desenvolvido pelo deputado Patrúzio Ananias Deputado federal por Minas Gerais Tudo que a gente puder fazer pelo bem comum Em bons projetos, boas parcerias Na área de educação, na área de assistência social E também outras áreas como segurança, esporte, cultura Nós seremos parceiros É importante que a gente entenda que o momento é de construir Uma grande frente democrática no Brasil Para superar as dificuldades Para melhorar a qualidade de vida da população Aumentar a consciência democrática Uma grande participação do povo E das instituições democráticas Para melhoria geral do nosso país Vamos conversar agora então com o presidente Vice-prefeito de Piedade Caratinga O Cláudio Gomes Cláudio, como que vocês avaliam Nessa iniciativa da polícia militar Junto com o deputado federal Patrúzio Ananias Em parceria com a prefeitura A proposta é redução mesmo da criminalidade na cidade? Primeiramente quero cumprimentar a todos A imprensa que está aí nos acompanhando Cumprimentar a todos que também estão assistindo E dizer que essa emenda do deputado Patrúzio Ananias Do Partido dos Trabalhadores É uma emenda que é muito benéfica Para o nosso município de Piedade Caratinga Quero frisar aqui o que o Bajor Até destacou aqui na sua fala Piedade Caratinga é uma cidade que está Sendo cortada pela BR 747 Uma BR que liga ao estado Espírito Santo, Bahia Então isso visa trazer mais segurança Já que é uma BR muito movimentada E justamente trazer a segurança do nosso povo O cuidado do nosso povo Então essa emenda De novo agradeço muito o Patrúzio Ananias Por estar nos ajudando Nessa parceria com o município de Piedade Caratinga E a Polícia Militar tem feito um bom trabalho Na Emenda Qual que é a sua avaliação Acerca da legislação sobre o trabalho da Polícia E da Segurança Pública Sim, até deixo aqui um abraço Tenente, o nosso Sargento Ziel Pelo trabalho que tem prestado o nosso município E o trabalho tem sido feito muito, muito bom Pelos nossos militares lá Que tem dado essa segurança E juntos somos parceiro Para a gente estar diminuindo a criminalidade As drogas, né? Que hoje é tão comum em nossa cidade E a gente está junto para a gente combater Ok, vamos gravar agora Com o presidente da Câmara Municipal de Piedade Caratinga Ronaldo Adriano 3, 2, 1 Presidente, a Câmara Municipal também de Piedade Caratinga Envolvida neste projeto? É um projeto muito bom para Piedade Caratinga Lembrando que a BR corta até Ipanema É um projeto que foi uma conta partida da prefeitura De 53 mil reais E uma emenda do deputado de 100 mil reais E já está dando para ver resultado As coisas já estão fluindo Já teve até um roubo de moto em Panemba Que conseguiu ser pegado em Piedade Então é um projeto muito bom para a cidade Que eu estou aqui representando a Câmara Municipal E estão todos apoios para a segurança da cidade Ok, vamos conversar agora com o secretário de governo Marcos Marcos, eu queria que você falasse para a gente As expectativas, Marcos, para este projeto Boa tarde a todos É um trabalho muito importante Em parceria do município de Piedade Caratinga Polícia Militar do Estado E a Câmara de Vereadores do nosso município Para aumentar a segurança Não só de nossa cidade Mas todas as cidades da região Que Piedade está localizada na BR-474 Foi um trabalho em conjunto Com a emenda parlamentar No valor de 100 mil E uma conta partida do município No valor de 53 mil reais De recurso próprio do município Tudo visado para melhorar a segurança da nossa cidade De todos os habitantes Dar uma tranquilidade a todos Muito bem, obrigado pelas informações Vocês conferiram então A entrevista Com as autoridades Que estão à frente Do lançamento deste projeto Guardião em Piedade Caratinga É um projeto social Com foco na preservação Da segurança da população De Piedade Caratinga E assim como os resultados São positivos aqui em Caratinga Piedade Caratinga Também aguarda ótimos resultados Até mais Muitos Muitos Muitos